Olá, eu sou o Oscar Júnior, juiz da Vara de Delitos de Trânsito em Jiparaná. Estou aqui para te convidar para o quarto passeio ciclístico. Será dia 16 de agosto, quinta-feira, feriado municipal em Jiparaná. Nossa concentração em frente ao fórum às 7 horas e saída às 7h30. Prepara sua bike, eu conto com você! Contamos com a sua presença, vem conosco você também! Eu participei dos três e não vou perder o quarto! Vem participar, vem com a gente! Venha você pedalar! Eu vou também! Eu vou também! Vem! Claro que eu vou! Eu vou também! Eu vou! Eu vou também!